Eu quero um samba Na minha calçada Cheguei na roda Não tem pedido Nem vela acesa Não tem cavaco Que me faz te perdoar Não tem suplício Não há princesa Sapato branco Pra vestir e sambar Quero que escute Meus acordes Vá pra casa Vendo meu banjo chorar Samba No meu quintal Eu Pra esquecer A desavença Que faz mal Se for esforço Eu sou espinho Mestre me ensina Eu vou sair do teu caminho Se for esforço Se for esforço Desabroche Em outro lugar Vá com Deus Porque eu não vou lhe procurar Quero que escute Quero que escute Os meus acordes Vá pra casa Ouvindo meu banjo chorar Samba No meu quintal Se for esforço Se for esforço Eu sou espinho Mestre me ensina Eu vou sair do teu caminho Se for esforço Eu sou espinho Mestre me ensina Se for esforço Desabroche Em outro lugar Vá com Deus Porque eu não vou lhe procurar Quero que escute Os meus acordes Vá pra casa Ouvindo meu banjo chorar Samba No meu quintal Eu Pra esquecer A desavença Que faz mal Que faz mal Eu Que faz mal Eu 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 Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.